Aqui é a palavra do irmão de Deus para nós vermos nesta noite e acreditamos que de alguma forma vai sofrer as nossas necessidades por esta palavra que foi lida aqui Paulo foi um homem muito corajoso muito esforçado um homem que tudo aquele que lê a Bíblia eu acho que o nome é a mesma vamos ver o mesmo relato de Paulo é uma pessoa que estava acima da média fazia o que muitos não tiveram parado de fazer dentro dele tinha uma fé muito grande um desejo muito grande de servir a Deus e ele começou a servir a Deus só que errado foi criado aos pés de Gamaliel e Lógico da época um homem que entendia demais Paulo por sua vez foi recrutado pelo sacerdote de Jesus também porque ele tinha tanta fé naquilo que ele fazia que ele ele acreditava tanto naquilo que ele fazia que ele era capaz de matar e morrer de tanto que ele acreditava e durante mais de dois mil anos o bom judeu ficou seguro enraizado uma doutrina dada por Deus conhecida como a lei de Moisés com 613 mandamento um deles é orar sete vezes por dia as crianças precisam recitar um trecho da Bíblia chamado Shema a escrita de Antônio 6 irmão e eles eles são extremamente rígidos naquilo que eles estão fazendo é um dos povos que mais prosperam na terra justamente porque eles seguem o que o Todo-Poderoso deixou para eles só que no meio dos judeus que tem um bom coração como nós aqui existem os judeus ortodoxos da onde vai a palavra ortodontia ortodontia é uma é um ramo da ortodontologia que arruma os dentes as pessoas com o dente fora do lugar torto vai nessa pessoa no dentista que é especialista nisso e ele coloca o aparelho pela força do aperto dos parfum toda a arcada dentária vai endireitando é pela força então o aparelho que vem da ortodontia da onde ia falar ortodoxo então o judeu judeu ortodoxo é aquela pessoa que tenta impor a sua fé pela força e é tudo naquilo que ele faz e as vezes até machuca porque o aparelho não machuca quem colocou o aparelho ele sabe quanto mais torto tiver o dente mais torto o camarada vai sentir porque ele precisa apertar e toda vez que vai no dentista o dente que vai lá e aperta temos 4 a 5 tipos de aparelho e ele dá uma apertada lá a pessoa fica até sem comer tem que estar tomando sopa porque estava torto e a força vai tentar endireitar presta atenção isso aqui Paulo era um judeu ortodoxo ele tentava endireitar as pessoas pela força mas era muita força ao mundo de bater arrastar com o cabelo prender para tentar mudar a cabeça das pessoas o senhor Jesus chegou e estava tudo ruim em Israel a lei de Moisés estava enferma quer dizer doente não que a lei não era boa a lei sempre foi boa a lei de Deus ela sempre foi boa e perfeita está escrito aqui na palavra mas o homem achou ocasião na lei olha só quem que Deus fez olha só quem que Deus fez olha como a lei era justa se alguém furar o olho de outra pessoa olha como a lei não quer por vontade a outra pessoa tinha o direito de furar o olho dela olha só da onde veio o termo olho por olho e dentro por dentro mas é uma justiça linda se for ver meu irmão Andres você está louco que brilho de fé é uma justiça linda porque na medida que você feriu você também é ferido o senhor Jesus falou isso quem que não quer ver tem que tomar cuidado cuidado Pedro cuidado com essa espada descarga cuidado com o que você faz que a lei está sendo a cura só que é só aquilo é só o olho e hoje se alguém se cura a casa alguém vai lá e fura o olho para uma pessoa o que a pessoa faz é só o olho que ela cura ela mata ela acaba com a casa ela queima a casa tudo é descoporcional então a lei de Deus vem para corrigir a maldade do homem só que o ser humano olhou para aquela lei e falou não vamos arrumar umas remendas aqui vamos colocar umas coisas a mais aqui o senhor colocou um tízimo olha só para que serve o tízimo para mim uma para o órgão e para o estrangeiro comer não faltar comida o que o sacerdote comentou fazer com o dízimo churrasco festa então ele pegou uma coisa que era boa e transformou em uma coisa ruim em corrompida corromper significa estragar por isso que Paulo fala ainda que a nossa parte de interior nosso corpo se corrompa o interior se renova todo dia o que é corromper estragar porque nós estamos estragando todo dia o ser humano quando nasce ele já começa a morrer sabia disso? o bebêzinho quando nasce ele começa a morrer a célula nossa começa a morrer o cabelo é célula morta a unha é célula morta nós já nasce morrendo nós começamos a se estragar glória a Deus uma criança é alcalina ela não é ácida e a medida que nós vamos embebecendo ela vai ficar no ácido glória a Deus tem um que é ácido até no sentimento é ácido até na fala ele é ácido ele começa a falar ele começa a destacar trabalha com uma pessoa ácida você vê você não dá conta meio dia você é embora porque aquela pessoa é ácida cada coisa que ela fala fica jogando pra baixo a pessoa alcalina não a pessoa boa não ela te levanta não levanta você tá você lá em cima de autoestima você fica bem trabalhando com uma pessoa boa toca com um músculo perto do chefe e ele é alegre feliz meu Deus já é uma alegria você tá dando você tá dando risada só o tempo inteiro fica perto do irmão num mundo que ele é feliz tudo ele dá glória tudo ele se alegra ele mora que Deus tem meu Deus que oração meu Deus que Deus tem que oração qualquer ponto que ele vai um mundo inteiro meu Deus coisa linda porque dentro dele talcalina não tá ácido mas tem crente que é ácido dentro dele já tá ruim estão entendendo isso aqui? então ele estraga quando ele põe a mão ele estraga ele é tóxico Paulo fala ser um crente tóxico e aí surgiu o Senhor Jesus na contra mão que ele espregava enquanto o Senhor Jesus espregava amor ele espregava ódio enquanto o Senhor Jesus resgatava ele se colocava pra fora da igreja mas veio pra parábola do povo samaritano irmão sacerdote desceu e viu o moço já tinha acabado de ser roubado levou uma surra dos bandidos o que que tá escrito na parábola? e desceu um sacerdote todo pomposo olhando aí passei de larga nem no colgar a mão passou o olho deixou um monte de enero lá daqui a pouco passou o levita cuidar do orquestra levita é quem tem cargo ele não é um sacerdote ele tem cargo pode ser um músculo um cordeiro um organismo passou o levita o outro tinha acabado de apanhar tinha sido roubado o que que o levita fez? tinha cargo vou botar de larga não quero nem ver daqui a pouco é um samaritano que não tinha cargo e não tinha ministério e ninguém gostava dele porque ele era samaritano é como se tivesse o sangue sujo o samaritano desce um juventinho morreu pelo meu tempo nunca tinha visto aquele homem pegou no colo desceu no jumentinho ele foi a pé e colocou aquele bolso em cima do jumentinho do moscado e ele até puxando o jumentinho daquele bolso foi colocando um azeite e vinho na finita para não pegar bosta que o meu outro tinha apanhar demais chegou numa ensalagem num hotelzinho falou cuida dele que agora morreram com as mais cuida dele eu vou para uma viagem e vou voltar vou deixar dois de dinheiro se você quiser gastar alguma coisa mas pode gastar eu me comprometo quando vou para pagar o que foi gasto então ele nunca tinha visto e o senhor Jesus perguntou qual desses aí é o próximo quem que é o nosso próximo porque a história começou tudo com quem que é o nosso próximo o senhor Jesus contou a parábola e falou e agora quem que é o próximo agora é Deus os apóstolos falaram quem ajudou ele falou pois é esse é o próximo mesmo sem conhecer o que que ele imperou qual foi a coisa que o movimento com aquela pessoa descendo o próprio limite e dar o limite para outra pessoa o que foi o acordo foi a misericórdia e era isso que estava faltando em Paulo ele tinha muito conhecimento mas ele não tinha misericórdia agora é Deus então o sacerdote falou tem uma nova religião surgindo aí está indo na contra mão e quem inventou essa religião no tom de Jesus Nazareno todo mundo que estiver indo atrás desse Jesus Nazareno vai precisar prender vai precisar mandar a gente acabar esse negócio porque senão as nossas festas acabam ele está falando que não precisa vir com o tempo ou mais ele está falando que não precisa dar mais o dízimo ele está falando que Deus não habita em tempo o feio por mão de olho vai acabar com a nossa religião então vai precisar tomando cuidado porque eles vão falar que não precisa mais de sacerdote sem sacra e acredita e agora está lá que o sacerdote é esse tal de Jesus que não existe outro sacerdote o sacerdote é ele falou 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 não o que ele vai fazer o sacerdote soltar aqui as cartas de recomendação eu que estou mandando pode empreender precisa dar uma surra mas ele precisa mudar a cabeça que vai ser pela força entendeu Paulo eu entendi é pela força e é pela força que não vai arrumar esse negócio um punhado de soldado desceu com ele primeira casa que ele dizia Ananias um cristão recém-convertido morava depois de Damasco família inteira convertida crente recém-convertido glória a Deus Paulo 10 aquela força vai consertar tudo é aquela força no mesmo caminho ele encontrou com quem era mais forte do que ele glória a Deus aleluia agora é Deus glória a Deus o sacerdote o sacerdote não acompanhou ele porque o sacerdote só pode entrar em um lugar ao mesmo tempo Senhor Deus não Senhor Jesus está em todo lugar ao mesmo tempo glória a Deus ele está no fundo aqui ele está no fundo em Hortolândia ele está no fundo aqui em Capitas em Outubar ele está no fundo lá em Sacacau em Minas Gerais ele está no fundo em Recife glória a Deus que ele está no fundo lá no Pará abedrando lá no Bate Santo a promessa ele está em todo lugar ao mesmo tempo que o Pai deu pra ele esse trono glória o Senhor de onde em presença vivo você pode estar em todo lugar a todo o tempo perguntar pro Senhor Jesus mas quem que é o filho ele falou o filho é esse que está aqui falando com vocês e agora ele está no céu glória o Criador como Senhor Jesus estava na terra falando com ele estava no céu no mesmo tempo ele disse ninguém se viu o céu senão aquele que desceu no céu o Filho de Deus que está no céu mas está falando com ele da terra vai cuidar no céu glória o Criador que o Senhor Jesus está em dois lugares ao mesmo tempo e se dá uma porta porque a única parte da casa que está em dois lugares ao mesmo tempo glória o Criador vai ter uma porta aqui que está no lado de dentro do ato e também que está no lado de dentro do escritório vai ter aqui dentro a porta está em dois ambientes ao mesmo tempo glória o Criador o Senhor Jesus ele está aqui na igreja que está no céu em um reto da glória e isso nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus e o Pai com o acento a carne aberta até que apoie todos os homens inimigos com os cabelos dos meus pés quem o Pai dizemos isso filho vou para a porta da igreja e eu vou para a porta do inferno glória o Criador o Deus inimigo deixa para mim você cuida só da igreja não tem igreja precisar sem a dor do Senhor eu não vou levar a palavra faz isso tudo todo mundo que o Senhor vai fazer vai no meu nome o resto o Pai toma a porta e entra meu Deus meu Deus entendemos aleluia Senhor Jesus acerta-te a minha terra por isso que ele falou quando ele subiu na Galileia ele subiu todo o poder ligado no céu circular e na terra céu um céu só e na terra o Senhor Jesus domina aqui nesse plano o planeta terra vai na mão dele o mundo que precisa aqui tem que passar por ele por isso que ele falou em quem vem ao Pai se eu não for dormido eu que gerencio isso aqui está tudo na minha mão bom e aterro está tudo na minha mão aqui e nos outros céus acima está o Todo-Poderoso o Pai por isso que Deus falava não sou eu que faço as obras chamar ele de bom ou acontece o bom ou eu o Pai você não sabe o que é bom bom é para o Pai que está no céu aleluia o Senhor de obra bonita é tudo que faz as obras eu? não, eu não faço as obras quem faz as obras é meu Pai que está no céu ele que está em mim é ele que faz as obras glória a Deus glória a Deus irmão vocês estão entendendo essa palavra? Paulo encontrou com ele o Senhor foi lá e acertou ele mas é que ele já estava porque ele não estava enxergando ele não sabia diferenciar o amor da força e tem muitos grandes no nosso meio que não tem amor ele é ortodoxo ele tenta resolver tudo pela força glória a Deus ele tem alguém machucado ele não quer saber porque que aquela pessoa está machucada porque que aquela pessoa está suja com a roupa rasgada ele não quer saber a história o que que aconteceu ele fala você está com a roupa rasgada você não tem o direito de entrar aqui dentro estou falando da roupa rasgada espiritual o que que é isso? bêbado quando chega aqui comigo tem um menino aqui bêbado chapado múltimo grau sentou aqui no banco do ministério a primeira coisa que ele fez a menina está aqui lembra? sabe que ele fez? ele chegou aqui olha o menino mais chegou aqui bêbado mas acontece no banco chapado múltimo grau sentou aqui mesmo tempo você vai falar de um homem que foi amor que é só amor tanto jeito amor 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 os últimos de amor em cima de amor o senhor falou no meu coração assim meu certo diz que cada vez se deixa ele ali quando se entrou pior do que ele porque o que ele entrou aqui dá pra ver tem gente que a coisa ruim está do lado de dentro você não vê vai de perto e gravar você não enxerga meu Deus pior porque ele entrou muito já e eu consertei meu Deus ele é muito mais fácil que é só no externo glória o brigador de novo ele está em perto vai de cima gente aqui você faz 5 anos pode tirar o defeito que ele tem glória o brigador ele está de perto gravado na glória pra vocês ele percebe que está tendendo meu Deus glória mas o senhor não deixa quieto deixa ele compreender glória a Deus nas alturas quanta coisa o senhor já consertou aqui dentro irmão e está consertando todo dia a minha palavra todos todo dia o senhor está consertando por isso que Paulo foi consertado o senhor consertou ele tirou a escama com o olho dele a pessoa que ele ia matar tem que orar por ele na inversão o que que Deus faz ele foi para matar e agora está na minha fazeus na minha ela falou assim mas a gente conhece eu sou só um perseguidor matador de crente mas só que o cara está zé eu não enxergo e o senhor não sabe da maior ele falou pode lá que eu não estou sabendo da história porque o mesmo que te encontrou contou para mim meu Deus ou então eu encontrei com ele até um século não enxergo nada ele falou para mim aqui na tua casa que você ia orar por mim colocava a mão na minha cabeça e assim que ele ia passar a lindinha falou também está sabendo já falou Deus seja louvado ajoelhou colocou a mão na cabeça de Paulo as escamas caíam Paulo começou a enxergar glória a Deus olha que inversão que Deus faz irmão olha o tamanho do milagre se Deus fez um milagre de Deus uma inversão tão grande Deus não pode mais uma família meu Deus na minha meu Deus o último mundo do homem tem gente aqui dizendo se for como é que vai ser o homem que vem que te importa você está na mão do criador glória a Deus você entregou o teu caminho ao senhor você confia nele aleluia vai do céu vai acontecer aí Paulo ele era o perseguidor virou o perseguido porque ninguém suportava ele aí teve que aprender olha o que é você afrontar uma coisa tem que colher e o senhor vai colher e sei e Paulo que reclamou não é olha o que é perseguição ele perseguia e ele colhava quando chegou a vez dele ser perseguido ele tomava poderoso não moral já se viu tem umas igrejas que falam não você não pode admitir isso na tua vida Deus não quer isso na tua vida que é a prosperidade que arrumou o cara é isso que Deus quer para você não é isso que Deus quer para você você está aqui para espiar espiar no sentido não é de ver espiar no sentido de expiação sou o suplemento meu Deus angústia para consertar meu Deus glória a Deus se nós fossem bom se nós fossem bom nós não precisávamos estar na igreja Jesus falou eu não vim com os vãos ou seja a igreja está cheia do que então os filhos não vêm com os vãos vai do céu aleluia está cheia de que de um se nós não tivéssemos aqui nós estávamos roubando se prostituindo fumando tinha irmão aqui que estava lancando a mulher ela não planta ela não planta mas onde nós estamos aqui agora tentando consertar nossa velha aleluia se o próprio Senhor Jesus falou que não era bom quem é que não era bom meu Deus meu Deus meu Deus aleluia que bom o Senhor morreu eu sou férmio profecia eu sou férmio o Senhor Jesus falou que era férmio mas é o que irmão pai do céu ele falou que não era bom muito é que ele está morrendo lá o Senhor não vai tu mais perseguido estou sofrendo ele estava não sei o que ele reclamou Deus ouviu eu imagino ele da glória em braço cruzado salmo 2 em Deus e de nós o Senhor está em cima acho que ele até riu não deixe ele calma vocês estão se imaginando imaginar o céu conversando o Senhor Jesus sentado à destra aqui à direita o Todo-Poderoso no trono aí o Todo-Poderoso olha para Jesus e fala assim então Deus falou é César normal deixa ele terminar de reclamar vai dar um checkmate desse chá quer ver olha o que Paulo falou em nome do Senhor Jesus terminou a oração Deus falou a minha graça te basta mais alguma coisa? meu Deus meu Deus meu Deus o meu amor na tua vida te basta o que eu te aviso pra você te basta e não te prometeu no céu ainda você está reclamando o que? vai do céu aleluia aleluia porque o meu amor vai estar tudo aqui na igreja é minha porção vai limpa ele limpa ele mora a Deus e sai feliz que eu não mais minha porção porque quando o Senhor chega com a porção que é tua você não quer não essa porção tá tudo bom meu Deus vai do céu ah não eu não queria mais que porção é essa? Senhor é a porção que chegar é essa é a porção que eu não sei por isso só quis não me dá nada mais eu posso pegar teu nome nem me eu não sei eu posso desistir de segredo então minha porção cotidiana acerta aqui tu sabe que eu não vou te negar que eu não vou te deixar que eu não vou te negar que eu não vou te descobrir isso é que eu ia me dar meu Deus eita glória você tem o que Deus te der a tua porção aleluia se passar nessa porção meu Deus do céu é revoltado seja por viajar chegar numa turma o motorista percebe ele tá atrás o motorista percebe o motorista percebe aquelas curvas mais perigosas tem uma vaga indicando a 5,60 por hora uma curva mediana daqui a pouco tem curva que é 30 por hora tem trecho de serra que é 20 passei por uma serra a 20 por hora por quê? porque é curva perigosa você tem que reduzir diminuir a velocidade tem uma serra perto do Baté chama-se a serra das calotas no momento esquerdo tá lutando no freio das calotas passa os carros vai embora chega a ver que é caló de tanto freio em crenais segurando aquele chante queimado por quê? porque se passar daquela velocidade você passa direto que é tua bife tem que segurar naquela velocidade o carro às vezes é 2 o carro em 0 tem aquelas tracers quando pega a estrada você tá do jeito escorrada vai na serra é 20 você não consegue passar se você passar você cai na rinvanceira é igual a palavra que a gente diz na bola eu tô freando cheguei gregando primeira pode dizer para se você correr a mais se eu chegar um pouquinho a mais você cai na rinvanceira segura vai fazendo a curva vai dando glória segura vai sentando vai sentando vai gregando vai passando vai quer dizer não é minha vai dar que a pessoa vai ver o que é o que é vai passar o ciclo da dor e chegar o ciclo da alegria porque tá todas as coisas que eu tenho determinado por Deus e tal e tá todas as coisas então filho de senão você desceu e desceu e desceu e desceu e não dá mas eu tô fazendo primeira segunda se for tá esquentando tá perdendo Deus olha o seguinte mas já 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 o ciclo eu vou te abençoar meu Deus vai ver vocês meu Deus e os crentes não tem que passar um prontinho assim esse crente aleluia um prontinho assim esse é os crentes aleluia que é tudo pra já ele vem no fundo Deus vamos dar uma palavra dessa lâmina por favor se zonar se desvuzicar em uma toca vamos achar um profeta vai vai atrás do profeta se o homem for de Deus ele olha pra cara dele e falou isso e isso então ele escapou basta vai fora da minha casa eu já vi isso acontecer já vi irmão pressionado não o tom ele falou assim não o que Deus falou pra você da última vez assim 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 você vê que ele repete meu Deus meu Deus olha o que eu queria você não quer nada vai pra tua casa que Deus vai pegar a mesma coisa só e vai se não piorar porque ele está meio nervoso aleluia olha olha e mais bom breve que é tudo pra amanhã olha o Senhor aparece antes o Senhor não apareceu nunca mais na igreja não entendo o que ele vai perder que o rei da glória continua sendo rei da glória ele continua sendo poderoso ele continua sentado no trono de majestade ele continua sendo impotente iniciante ele é presente e você sem Deus é o que? meu Deus vou sair é a decisão tua irmão sabe falar um rinco na obra do amor Deus não quer ninguém com o cabelo pra servir Deus não é paulo Deus não é ortodoxo ele resolve tudo do amor até a guerra que você passa é amor até a guerra que você passa é amor o mamãe quando pega o filho deixa de castigo é ótimo mamãe coloca o filho de castigo por ótimo não por amor ela não quer ver o filho inquirindo na filia ou de novo então ela vai lá e 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 vai lá ele joga ele joga numa guerra não arregando ele fala vai arreglar mais um pouco eu quero aprender mas não vai voltar até por que eu quero ser perfeito vão dão glória pro meu nome cheio de amor misericórdia do jeito que eu tenho misericórdia você sai de misericórdia com o teu amor com o teu irmão a pessoa está perto de você e aí Paulo irmão ele chega aqui de morte de morte de morte assim de morte para o cooperador é o cooperador de neto olha que incrível isso aqui até como é sotê quer dizer eu conselho tudo agora antes de tudo pera antes de tudo o que? tudo antes de tudo antes do mundo o que vai fazer? antes de tudo organista chega antes de tudo ela tirava o carro para ver o que ela tem que fazer antes de tudo ora vai começar o mundo antes de tudo você chegou o que você tem que fazer? ora Paulo fala a mesma coisa antes de tudo que se faça são deprecações orações intercessão ação de graça por todo o homem vamos começar com a deprecação deprecação em termos jurídicos é quando você tem uma coisa para resolver com um juiz e aquela questão não é aquela com marca você tem que deprecar jogar para outro juiz não é não é daquela parte é de outra é uma questão que não é daquele juiz por exemplo eu tenho uma questão lá de São Paulo um processo de São Paulo só que aquele processo que ele entrou vem para Campinas eu vou conversar com o juiz de Campinas e ele fala não tá até tranquilo mas eu tenho que fazer uma carta uma deprecada para mandar para o juiz de São Paulo não sou eu que resolvi porque o negócio começou lá entendeu? isso é deprecação olha o que ele está falando você precisa fazer deprecação mas o que é uma deprecação na parte espiritual e tal? é uma coisa que você não consegue resolver você tem que passar para outro para resolver entendeu ou não? coloquei e chegou um problema para você que você não consegue resolver por exemplo uma briga de casal você não dá um conselho o casal quer separar quando você não consegue resolver você faz o que? eu não consigo você trouxe o problema para mim mas o problema não está aqui não é aqui que eu resolvo eu tenho que passar para o juiz para a próxima instância quando a próxima instância passar o resultado ele passa para mim eu falo para vocês o que é isso? eu vou orar a Deus o que Deus mandava eu falo eu falo grava para o Senhor olha que lindo que eu vi uma aula um dia chegou dois irmãos na igreja minha mãe vizinha vem velhinha meu irmão chegou meu irmão o operador falou assim para ele irmão eu quero levar minha mãe lá para minha irmã então eu quero ir para os dados que ela quer para a minha mãe lá para a minha mãe que eu quero que ela mais o filho que cuidava dela aqui falou assim não de jeito nenhum eu quero que minha mãe fique irmão porque aqui ela já está acostumada com o clima está acostumada com os vizinhos está acostumada com os netos meu irmão quer levar e eu quero que ela fique meu irmão falou e agora meu Deus do céu que as duas coisas estão certas não tem coisa errada aqui e os dois irmãos ficam dentro da igreja eu lembro disso ele contou ele falou meu irmão manda e eu falei meu Deus e agora o que eu falo ele falou assim então faz o seguinte dá sete dias que eu vou conversar com o rei da glória e vê o que ele vai falar que eu não tenho resposta os irmãos perguntam mas aguardem então você se me faz não briga dá mais sete dias para ver se ela vai ou fica glória o criador sabe o que Deus decidiu ela fica mas é comigo nem você nem você Deus recolheu a irmã glória o criador para acabar a primeira e a irmã salva agora e o senhor quer entender a palavra meu Deus quando vocês conseguem resolver leva para a próxima instância deprecação não, meu Deus entrega na mão do rei da glória e ele vai falar para você meu Deus aí continua orações é diferente de deprecação oração é uma coisa que você tem que fazer mas é por quem por você primeiro depois para o teu próximo e uma oração a gente vai para você fazer a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu primeiro não é só meu nem só teu é nosso todo mundo que falou Pai Nosso e orou virou o Pai Nele entenderam ou não? Glória a Deus para ser pai tem que ter filho meu Deus Glória a Deus não existe um pai sem filho Pai Nosso qualquer um falar essa frase próprio Deus já vira Deus Nele e Pai Nele e tem irmão que fala assim não, Deus não fala comigo a oração do Pai Nosso onde que eu coloco? Deus não te ama mais oração do Pai Nosso o que eu faço com ela? Aleluia e outra não é oração para esse plano irmão Jó não é para esse plano o Pai Nosso que está só no céu ele não está envolvido com o nosso problema com a nossa mente mesquinha com a nossa pequenez não está envolvido com o nosso pecado ele está no céu ele tem contato com a terra mas ele está no céu o Pai Nosso que está no céu agora é a terra uma oração linda seja santificado o teu nome olha o primeiro pedido olha o primeiro pedido santifico o teu nome não pedi nada para mim nem para a minha casa santifico o teu nome santificado venha o teu reino segundo pedido não pedi comida nem casa venha o teu reino quer dizer reina sobre mim reina sobre a minha vida seja o meu rei venha o teu reino e agora vou pedir coisa para mim qual é o pedido? seja feita a tua vontade meu Deus do céu que hora que eu vou pedir alguma coisa para mim? meu Deus seja feita a tua vontade antes que eu começar a pedir seja feita a tua vontade nome se eu errar o pedido seja feita a tua vontade glória a Deus mas como? assim na terra como no céu do jeito que eu quero no céu que todos os anjos obedecem que a tua vontade seja feita aqui na terra só que chega aqui no ano que eu quero obedecer Deus manda lá no ar Deus manda lá na vida Deus manda lá na viagem no fogo preguiça Deus manda saabar aquele irmão que está fraco no sal Deus manda lá saabar aquele irmão que está fraco no sal na boca se é no sal aquele outro tá com a tatuagem, não, eu sou santo, ele não pode soltar meu Deus meu Deus o problema de nós crentes é achar que todo mundo tá na mesma série, irmão vem aqui que vocês vão entender o problema nosso é achar que todo mundo tá na mesma série aqueles crentes que é mais desenvolvidos tá muito mais certo na igreja, vamos supor que ele tá no segundo grau, aí vem os dovinhos na primeira série ele quer que a primeira série sabe exatamente que ele sabe no segundo grau então ele vem e fala assim, você não sabe? X é igual a P, mais ou menos, raiz de P é um quadrado, um esporte pesado, um sim sobre tudo você não sabe? meu Deus, faz a glória é tão simples, isso aí é páscaras meu Deus e ninguém olha para seu irmão, não sei, já começa até chorar então ele não é digno pai do céu pai do céu só que esse verde esqueceu que um dia ele também começou a ir gatilhando que ele caiu, se machucou e alguém foi olhando a mão na madeira acalentou, carregou o pão, glória ao Criador ele esqueceu a fase que ele passou o dia hoje é simples pra ele é complexo pra você glória ao Criador pra você que tá começando então, ah, já, amor porque agora ele consegue falar glória ao Criador porque pra Deus não é sabedoria o que vale mais não é conhecimento glória a Deus é amor aleluia então, oração oração, Pai Nosso aí eu tinha pedido seja feito a Tua vontade assim na Terra do Pão do Céu o pão nosso de cada dia nos dá oi é só oi amanhã eu não me preocupe eu sou crente amanhã eu me preocupar no dia 1º de Janeiro de maneira nenhuma eu sou crente Cristo Jesus Jesus falou não nos preocupa com o dia de amanhã basta cada dia o teu mal se você for crente mesmo fica em mim fica na minha porção que eu preparei hoje eu preparo amanhã se for melhor é pra você é com porção é o que você vai precisar fica na paz não se preocupa com o dia de amanhã tem crente se esperar que já vai entrar em Janeiro ele tá com dívida eu vou pagar calma entrega o teu caminho ao Senhor confia nele ele tudo fará meu Deus aleluia eita glória perdoa as nossas dívidas essa é top assim como nós perdoamos os nossos devedores Senhor me perdoa do jeitinho que eu perdono meu irmão perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoa os meus devedores do mesmo jeito que eu perdoar que eu me perdoo aí fica chique aí o Senhor fala tá bom eu vou perdoar o jeitinho que se perdoa fica tranquilo eu vou perdoar igual e Paulo falou cuidado com o amor fingido o amor seja não fingido e não tem coisa melhor pra fingir do que o amor meu irmão me perdoa imagina perdoa o que amare posso te dar um abraço agora meu irmão me perdoa mesmo rapaz você ainda tem dúvida aleluia meu irmão Deus abençoe ai me sinto leve ele está leve Deus abençoe faz Deus você viu esse irmão aí isso aí não vale nada 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 isso aí é corpo de rio isso aí é ah ah aí ele morre esse indivíduo morre chega no céu pai e o pai e o pai fala pra ele então eu não te conheço apartai de mim vós que praticais a liquidade senhor mas no teu nome eu abracei eu perdoei eu fiz e aconteci não te conheço como assim não me conhece eu estava na congregação vocês vêm no banco do ministério ou toquei na orquestra na maior orquestra do mundo toquei ou fui eu fui da porta ou fui diácono ou não como assim eu fui no Egito não mas como assim você não falou pra mim te perdoar do jeitinho que você perdoou teu irmão você não fingiu que perdoou eu também fingi que te perdoei meu Deus meu Deus quem pediu foi você não foi eu você que pediu pra gente perdoar do jeitinho você perdoou irmão tá boa essa palavra aqui não? aleluia ai senhor mas eu queria uma palavra de promessa 2020 tá chegando que é promessa maior que essa vida eterna mal pra vir mas o negócio tá trompeando o senhor falou que se não abre a dialogia nem uma carne vai se salvar o senhor tá abre a dialogia o adversário bem vindo aí mas bem vindo poderoso vai abrir as portas do inferno tem demônio preso que vai ser liberto vocês não sabem o que vai acontecer tristeza angústia choro olha tá escrito aqui terror nas nações uma angústia que nunca foi vista desde que o homem pisou na terra meu Deus e como que os crentes tavam tiravam a céu e mandaram um pagão mas estamos tudo dormindo e Paulo falou mais orações por você depois do teu próximo essa oração aqui é uma oração da paz aquela oração que você faz que eu acredito que toda a irmandade que ora pelo menos três vezes por dia tô acreditando nisso a irmandade que ora pelo menos três vezes por dia tem que acreditar que 80% da igreja aqui acorda as três eu quero acreditar nisso então essa oração é esse tipo de oração então nós já sabemos que é a deprecação oração e a intercessão a intercessão ela acontece não é pedido de alguém que você conhece é alguém que se ouviu falar você intercede por ele você entra no meio o que é interceder? entrar no meio já viu o pai quando fica bravo no filho que fez alguma coisa errada o pai não quer aí pega uma cinta já vai pro lado a mãe fala dama deixa com o povo conversar com ele a mãe intercedeu entrou no meio evitou que o menino apanhasse já aconteceu isso comigo meu irmão pegou um brinco de pressão uma vez colocou na orelha e pegou um brinco de pressão falou só para mentir minha mãe minha mãe sempre foi daquelas crentes gangaceiras daquelas crentes ou eu eu falei o que? meu crio foi um homem ela pegou um cinto e partiu para cima eu tinha que entrar no meio intercedendo não mãe calma aí ela brinco de pressão até explicar ela foi irada e com razão porque tem mãe que faz o que na hora? eu vou orar a Deus fazer um bó rapaz veio o leão roubou uma ovelha de Davi catou um dente e levou embora o que Davi fez? foi fazer bota? foi orar? foi fazer campanha de oração? chamou o zizinho para orar não Davi falou o que? o leão pegou uma ovelha minha estou indo atrás agora aleluia aleluia foi atrás do leão 17 anos de idade matou um leão de Moab um dos maiores leões que já existiam ele matou pegou ovelha trouxe um ovo que é meu eu vou atrás meu Deus irmão tem coisa que é para nós fazer não fica colocando na mão de Deus uma coisa que é para você fazer e parece que foi a mesma ovelha estou mostrando lá de novo tem umas ovelhas que eu vou falar para vocês só Deus parece que ela quer ser mordida ela quer ser apanhada ela fica acariciando como o ar e aí outra tonta não é a mesma ovelha uma tonta ficou lá sobrando veio o urso e levou embora o urso não pode a gente comer carne de ovelha ele é matador pegou ele vai dar uma patada e levou e foi atrás de novo certeza que é a mesma ovelha mas trouxe de volta você viu que tem um limite para buscar por isso a escrita está falando o justo cai sete vezes sete vezes e eu devo cair e como que o justo cai se era justo não era para cair glória a Deus é justamente por causa da nossa porção irmão às vezes Deus precisa preparar a nossa preparar o nosso coração todo mundo fala de Jó Jó reta em mente a Deus no capítulo 32 Jó se achava reta aos seus próprios olhos quem pensou que Jó não tinha dever que ele tinha ouro ele se achava melhor que os outros se achava reta aos seus próprios olhos e Deus não vou te provar isso aí já faço uma obra linda maravilhosa todo mundo faz saber sobre a história de Jó coberta a vida dele e depois o mundo está te vendo dele mas que coisa linda e Jó reclamou de jeito nenhum quando saiu a prova de sete anos o que Jó foi fazer foi fazer um sacrifício por ele para os amigos o que Deus fez um grande milagre o que Deus está falando nessa palavra agora se é bom está fazendo tudo certinho você não vai passar eu não sou mas que está junto e vai junto agora o criador o irmãozinho que eu sei aí toda feliz ela triste vai chegar o momento que a roda gira você fica com o pôrpinho triste e eu coloco ela um pouquinho em cima e assim ela lança elas for um pôr com um rio outro pôr com outro rio agora o outro está triste a igreja vai se movimentando uma roda dentro de outra roda agora eu queria dizer que eu vivo uma roda dentro de outra roda e quando eu gira para a hora para a hora para a hora agora o outro chora amanhã aquele que estava fora do rio e o outro estava dando glória fora estão entendendo e a obra é um pago a hora é o criador quando alguém começa a sentir feliz demais começa a se enchar Deus socorre Deus está na minha vida Deus está na minha pessoa na saca toda vez meu irmão espera aí ele está rindo demais agora o criador está pensando na roda na faixa Deus vai atirar um pouquinho fechando a porta como fez na vida do Moisés agora o senhor e pôr depois de uma hora chama a mãe dá um dominho traz de roupa e assim a uma roda dentro de outra roda e a roda vai e vem adenturar que entrou nessa palavra dois mil e o outro se você riu está agora não meu Deus se enchar está mais boa ainda vai grudar porque se o senhor fechar vai chegar a hora de rir meu Deus meu Deus me pão aleluia faz intercessão intercedendo entrar no meio o senhor não faz tal coisa é meu irmãozinho olha o senhor tem que ser importante ponto pelos reis não é só pelos creches pelos reis por todos que estão em iminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada por toda piedade e tranquilidade para isso nós temos que orar e ele continua por isso porque isso é bom e agradável a Deus não é só bom é agradável para Deus e ele continua quem quer que todos os homens se salvem que ele quer que todos os homens se salvem e dê o conhecimento da verdade é o desejo de Deus então ele quer que você interceda 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 abraça entra na frente como alguém fala assim aquele lá não tem condição você entra lá na frente fala quem te falou foi o criador se ele te falou fala aí o que ele tem que vai falar para nós glória ao criador tem que ser sim irmão entra no meio vou para a briga fala não é uma ovelha é uma ovelha perdida e Deus pode achar glória ao senhor eu sempre compro uma obra aqui aconteceu aqui eu acho que nunca vão ter aqui um dia encontrei com o Zé os mais antigos aqui lembram filho do irmão Francisco vinha para a igreja aqui meu Deus do céu que bom que dá chegava pívado aqui e terminava o culto meu Deus do céu colocaram no carro levava lá uma escada gigante para descer jogava nas costas esse é um homem pesado minha coluna acho que arrebentou lá estou aqui em torno nas costas até hoje descia 30 degraus com aquele homem gigante nas costas a mão de olho pesado imagina um homem era igual eu jogava ele nas costas descia colocava no sofá a irmã Maria Deus abençoe quer tomar um café imagina semana que vem eu estava lá de novo colocando em cima do sofá enquanto a gente chegou aqui tentou atrapalhar o culto meu Deus do céu só Deus para ter piedade um dia glória o Senhor vira o mercador na esquina comprar uma carne que o meu vizinho falou vai lá acho que a promoção desci mas não era promoção Deus tinha um plano glória tudo que Deus faz é bom tudo que Deus faz é bom tudo está no plano de Deus se alguma coisa deu errado para você dá glória a Deus estava no plano se deu certo dá glória a Deus estava no plano se alguma coisa não encaixou dá glória a Deus não encaixou você ia para o céu está encaradinho está tudo certo glória ao Senhor cheguei no mercado ela penta ela penta penta nunca vi igual vamos lá meu irmão posso te dar uma prática eu vou ligar a prática para alguém vem cá te dar uma prática aquele prática caprichado levantei no chão falei o Senhor estou feliz da vida irmão eu estou triste falei por que não vai essa certeza não posso explodir falou assim irmão eu quero parar de beber eu falei então eu vou entregar para o mundo entregar não sei se eu ora deu por mim falei ora mas eu quero se eu ora agora meu Deus que fé agora agora irmão não quero beber mais estou sofrendo demais irmão falei então tá bom vamos lá ai meu Deus do céu a turma dentro do mercado olhando tudo sorte que o dono do mercado me conhece o Juquinha estava do meu lado o companheiro vamos lá enfim ora ora por isso que é bom o companheiro animado ora não era ele que estava de frente não mas estava lá ora ora tudo seja lá com o irmão falei meu Deus do céu e ele olhou e ele olhou o juquinha e falou tá vendo até ele está na comunhão falei então tá bom dentro do mercado no meio do corredor escurei na tua mão senhor faz uma obra que o Zé não quer beber mais faz um milagre que vai dar glória com o teu nome ele amém senhor sete dias depois bem quando passou aqui na pré-legre foi descer essa escada acabei de falar pra vocês escorregou a irmã dele a prova disso bateu a cabeça fundou 45% da cabeça do cérebro entrou pra dentro glória obrigator foi numa cama vegetal o que que tem de ruim isso muito ruim a família inteira triste nós começaram a fazer reunião lá o dia valeu o Gilberto agora de glória obrigator o Zé estava vegetal irmão não falava glória obrigator mas não sabia nem se ele estava pensando e a irmã ele sente batizar foi uma vez irmão mas não fala nada segunda vez ele sente batizar nada na terceira glória o senhor Gilberto ele falou irmão pelo amor de Deus ele não fala irmão eu falei mas vamos lá está lá no dia de culto chegando lá glória o senhor olhei para o Zé e falei meu Deus como ele vai responder que ele quer o batismo glória o senhor aí a irmã falou não ele sei eu sei que ele quer o batismo glória o senhor o Gilberto conversando para o irmão mas não tem jeito eu cheguei o Zé e falei senhor se eu devo volta de milagre eu quero ver agora o senhor olhei para o Zé em nome do Senhor Jesus se você acredita com a ativa para a salvação da alma e não para a libertação da carne olha o teu só o olho só o palminho olhando para a parede o Zé foi desolou o olho bem devagar para a parede olhando o senhor você é é um louco grande alto você entendeu e agora olha para mim a cabeça não copia a mão não copia mas o homem olhando para mim falei Zé se não foi se institui vou pedir terceira vez agora olha para a parede uma lágrima desceu confirmado glória o senhor outro dia foi o batismo Deus salveu irmão nunca mais ele perdeu meu Deus só de 10 segundos salvando a alma meu Deus meu Deus aleluia dá para dar um glória isso aleluia você está entendendo essa palavra você vai virar esse ovo glória o senhor não é com casa nova nem carro nem frego novo nem com o teu novo isso aqui não oferece recebe o amor de Deus do coração amém senhor aleluia a igreja está precisando de amor aleluia amém irmão vire esse ano com amor aleluia Deus vai ter a caminho de pé na tua vida como um chique do prédio amor para de reclamar das coisas e quando perdoar faz amor perdoa de verdade meu Deus o teu bem é pro teu bem tá bom assim irmão glória a Deus tá bom essa palavra irmão aleluia tá bom essa palavra irmão faça depretações orações intercessões e o último ação de graça por todos os outros uma ação de graça ação de favor o que é uma ação de favor você recebeu agradece tá respirando agradece pra terminar a palavra lembra que a sala ia passar com a nossa cirurgia eu falei tem gente que não agradece tem gente fazendo emoteários 12 horas por dia dia sim dia não e nós não agradecemos mas tem que agradecer por tudo até nós irmos no banheiro nós temos que agradecer foi no banheiro saiu os líquidos certinho dá glória a Deus agradece pela tua saúde pelo teu coração batendo pela tua respiração sabe o que minha filha fez ela tava ali na pleno órgão ela deu risada entrando no carro falou pai pelo amor de Deus né pai falar isso aí na igreja eu falei problema Deus o que eu mando falar achando ruim é só tampou o ouvido quando fala uma cara dura na outra semana ela fez cirurgia sabe o que aconteceu não consegui no banheiro o médico falou se não for não sai daqui e nós vai ter que abrir de novo pra ver o que aconteceu meu Deus cheguei lá ela tava chorando chorando pai eu vou vir no banheiro eu falei então o que foi a mesma história da palavra conta pra mim não foi a história da palavra pai do céu será que é isso falei pede perdão quem sabe colocou o pé e foi no banheiro com aquela dificuldade orou glória o criador falei eu ia embora eu precisava voltar pra casa cheguei em casa ela mandou um mensagem pai eu olho a Deus pedi perdão consegui ir no banheiro falei da glória aleluia e não parece simples parece parece simples para nós que não faz emo diálise se você fizer você não achava simples glória e o criador aleluia irmão estão entendendo essa palavra irmão recebe essa palavra hoje Deus está transformando o seu coração aqui irmão Deus está transformando as almas aqui e o amor ele passa por cima como um trator daquelas coisas que são ruins quem sai daqui com o amor é que você chegar no portão da tua casa o amor vai colocando os espíritos ruins tudo embora essa enfermidade vai saindo meu Deus do céu tudo que é ruim vai deixando a tua casa deixando a tua vida porque o amor ele passa por cima de tudo ele está assim manda pra tecer pra tecer o amor está em cima o amor está em cima a fé é bom o amor está em cima a caridade é boa a glória o criador é porque ela é bom aleluia glória a Deus a glória a Deus vai pra tua casa Senhor Senhor mais o próximo ano entrega o teu caminho ó Senhor espera confia Deus vai fazer aleluia o que você precisa porque o Senhor é a tua força Deus te recebe amém aqui no nosso debaixo do sangue do Senhor e nos abençoamos agradecemos o Senhor A CIDADE NO BRASIL